Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Adivinha Jaguars FCX11 Caldas 01-05, Campeonato Colombiano 2023, futebol na veia veja, o prognóstico Jaguars FCX11 Caldas, jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Colombiano 2023. A partida será nesta segunda-feira, às 19h15, no Estádio de Futebol Jaraguai de Monteria. Palpite um Jaguars FCX11 Caldas, são duas equipas que estão na parte de baixo da tabela com campanhas, que não agradam os adeptos, a equipa da casa, empatou duas vezes nos últimos cinco jogos, os visitantes três. Com os últimos resultados, e a situação de ambas as equipas na classificação tem o jogo tem grandes chances de terminar empatado. Inicialmente não será um jogo com muitas chances de gol, 15 vezes na história os times se enfrentaram, em nove ocasiões o jogo, terminou com menos de 2-5. Muitas vezes os jogos entre Jaguars FCX11 Caldas têm poucos gols, principalmente quando os clubes apresentam baixo desempenho nas temporadas ambos os times marcam. Sim, apenas seis jogos entre os times, terminaram com gols de um time. As defesas do Jaguars FC e do Onse Caldas têm enfrentado dificuldades nesta temporada. A equipa da casa já sofreu 18 golos no campeonato colombiano, enquanto a equipa visitante sofreu 19. A situação não é das melhores, principalmente para o Onse Caldas, que ocupa último lugar na competição nacional. Jaguars FCX11 Caldas. Últimas notícias e prováveis escalações com apenas, uma vitória nas últimas cinco partidas do campeonato colombiano, o Jaguars FC, ocupa a 16ª colocação com 15 pontos conquistados. A equipe precisa vencer a rodada, afinal, o Deportivo Cali, que está na 15ª posição, tem 18 pontos, e venceu nas últimas três partidas. Melhorou seu desempenho e se afastou da última posição contra o Onse Caldas, o time está com saudades de José Armando Mendoza na última rodada contra o Tolima, o atleta foi expulso ainda no primeiro tempo, cumprindo suspensão na 17ª rodada da competição nacional. Onse Caldas. Mas a complicada situação do Onse Caldas, parece não ter fim por muito tempo. A equipe.